Projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, de autoria da deputada professora Luciene Cavalcante, concede a contagem de tempo para aquisição de benefícios e direitos interrompidos durante a pandemia de Covid-19. O período aquisitivo vai de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. A proposta autoriza os pagamentos retroativos de anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes aos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O que aconteceu com os servidores públicos? Teve a implementação da Lei Complementar 173, que congelou, confiscou as carreiras de todos os servidores públicos das três esferas, federal, estadual e municipal. E isso, a gente não está falando aqui de aumento de salário, de criação de novas despesas, a gente não está falando nem sequer da reposição da inflação, A gente está falando da progressão das carreiras, dos quinquênios, sextas partes e equivalentes. Então, veja bem, os municípios, os estados, eles já têm essa previsão orçamentária no seu planejamento. Não se trata de uma despesa nova. A deputada justifica a proposta, afirmando que durante a pandemia, os servidores continuaram exercendo suas atividades e mantiveram em funcionamento todos os serviços públicos à disposição da população brasileira. Ela considera que a suspensão dos direitos e benefícios imposta pela União, inclusive aos trabalhadores das demais esferas de governo, prejudicou as carreiras dos servidores públicos em geral. A gente trabalhou continuadamente. Nós fomos linha de frente de combate à pandemia. E o que a gente recebeu em troca? Congelamento. A gente teve uma diminuição na prática dos nossos rendimentos. Então, o que a gente quer é justiça e é de um período curto. Para o Estado, para o poder público, são pouco mais de 500 dias que eles vão ter que rever. Mas para a vida de um trabalhador, de uma trabalhadora, isso é muito tempo.